Música Voltamos! Antes de ir para o intervalo comercial, mostramos algumas etapas do processo de fabricação da réplica do Jaguar e do Cobra. E agora, Carlos? Agora a gente já está praticamente na finalização. Aqui, esse carro, ele já está praticamente a ponto de ir embora para os Estados Unidos. Esse é um carro para exportação, ele já passou, como todo mundo pode ver, pelo processo de pintura, já foi feita a parte elétrica, ele está já com parte da tapeçaria já instalada e está na parte de montagem final. Esse carro para por aqui porque ele não vai entrar com mecânica, uma vez que ele é de exportação, como eu disse, é um kit de exportação. Legal, daqui a pouco nós vamos mostrar um carro pronto que foi feito para o mercado nacional. Porque agora nós vamos dar uma pausa nas quatro rodas e para as duas, construir o quadro trilheiros. Produção, rodou! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto